Para a viva aí pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui fala António dos games fixe. Este jogo vai ser com música porque o áudio foi perdido. Fiquei sem o áudio, mas não faz mal. Fica o vídeo na mesma, espero que vocês gostem, deem um like, subscrevam o canal, beijam os nossos canais parceiros e estamos todos juntos, somos mais fortes, já sabem como é. Beijinhos e abraços, bons vídeos, bons jogos, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau.